Oi Gorgios, Oi Unicornios, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para mostrar as minhas roupinhas para a série da minha da Sans. Vamos lá? Gente, primeiro é meu pijama. Vamos colocar aqui ele, esse é meu pijama, rosa, best de pijama. E agora eu vou para a minha roupa que é normal, minha roupa que eu uso. Essa é a minha roupa que eu uso sempre, todo vídeo de gasta estúdio, vocês veem eu com ela. E agora eu vou para o meu look de praia. Esse é o meu look de praia, gente. Com o meu olhinho. Agora eu mostro para o último que eu quase não uso, que é a roupa de ritual. Gente, uma coisinha. No ritual, né, eu tenho que ser do mal. Então, esse vai ser meu olho no ritual. Brincadeira, não vai ter ritual. Essa aqui não é verdadeira, quase que eu não uso, gente. Ela é muito vergonhosa. E eu vou finalizando esse vídeo com eu, a minha ação, que é a dona da série. E aí, a SimGames, que é a minha amiguinha. Então, gente, foi esse o vídeo. Tchau.